Uma boa educação é capaz de abrir muitas portas. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Eu sei, eu sei que parece estranho falar de educação num canal sobre esporte a motor, mas tem sim tudo a ver. A gente assistiu no domingo, no Grande Prêmio da Indonésia de Moto3, a primeira vitória de um piloto brasileiro em 18 anos. A última vez tinha sido com o Alex Barros, lá atrás, na MotoGP, e agora o Diogo Moreira vence na Moto3. E por que eu estou falando de educação? Porque o Diogo, quando ele saiu do Brasil, ele foi para a Espanha para aproveitar o que tem de melhor na base do motociclismo europeu. Essa educação de corrida que existe na Espanha, onde os pilotos têm passos a cumprir, ele tem um degrau depois do outro que vai elevando o nível de dificuldade, elevando o nível de equipamento, conseguiu que ele tivesse a base necessária para poder chegar no campeonato mundial e enfrentar pilotos que vêm de países muito mais tradicionais do que o nosso no motociclismo. A gente não tem um histórico de campeões mundiais, a gente não tem um histórico de muitos pilotos, a gente não tem nada disso. A gente até muito pouco tempo mal tinha uma base. Hoje a gente tem algumas coisas mais bem estruturadas, a gente tem uma coisa muito bem estruturada, que é o campeonato organizado pela Yamaha, que é a R3 Cup, porque por ali eles conseguem permitir que os pilotos têm os próximos passos. Então você ganha a R3 Cup, você pode ir para a R3 na Europa, e aí depois da R3 você pode chegar no Mundial do Superbike, então tem uma estrutura melhor montada. Lá atrás isso era diferente. O Diogo chegou na Espanha graças a um projeto também mais ou menos educacional, vamos colocar assim. A Estrela Galícia é uma grande investidora da base do motociclismo na Espanha. Quando eles chegaram aqui no Brasil, a cervejeira quis repetir aquilo que eles faziam lá fora. Eles pediram uma indicação, receberam o nome do Alex Barros, e aí procuraram o Alex para que ele fizesse esse trabalho de desenvolver um piloto que pudesse ir para a Europa e que pudesse chegar aonde o Diogo está chegando hoje. O Alex encontrou o Diogo numa pista de motocross, porque o pai do Diogo tinha sido piloto, o Diogo começou no motocross, e aí o Alex mudou a carreira dele, mudou para a motovelocidade. Esse programa com a Estrela Galícia já previa um intercâmbio para o exterior, e aí o Diogo foi para a Espanha, que tem uma base super bem montada. Quando ele foi para a Espanha, ele foi para Monlau, que é a mesma escola técnica que formou ninguém menos do que Mark Marques. Então ele teve acesso à melhor estrutura que o motociclismo espanhol tem para oferecer. O Diogo fez o Mundial Júnior, fez o Red Bull Hooks Cup, que é uma categoria que acompanha o Mundial, e que é muito reconhecida pela sua capacidade de formação. Muitos dos pilotos que hoje estão na MotoGP, e que inclusive são vitoriosos na MotoGP, já passaram por lá. Um exemplo, por exemplo, é o George Martin. O Martin fala, inclusive, que a Red Bull Hooks Cup salvou a carreira dele, porque ele não tinha mais grana para continuar, e aí veio essa oportunidade e acabou mudando o destino dele. O Brad Binder também passou pela Hooks, o Johan Zarco passou pela Hooks. Então tem muita gente que está ali que teve essa base, essa mesma base a que o Diogo teve acesso. Então, ter passado pela Espanha, preparou o Diogo da melhor maneira possível para que ele tivesse a oportunidade que ele tem hoje. Talvez em outro cenário ele não conseguisse chegar lá, e não por falta de talento, mas por falta de oportunidade. Então, ter tido essa chance de estudar aonde os rivais dele também estudam, ajudou a prepará-lo para o que ele enfrenta hoje. O desempenho na Indonésia. Ano passado já tinha sido uma pista boa para ele. Ele tinha conseguido a primeira vez dele numa pista, na primeira fila de um grid de largada. A corrida não tinha sido tão boa, mas já tinha dado um indício de que poderia se encaixar melhor com essa reta final do campeonato. Até porque o tour pela Ásia no ano passado foi bastante positivo para ele. Então, quando ele chegou na Indonésia, esse ano já tinha uma certa expectativa de que vamos ver o que ele vai fazer. E ele já entregou na sexta-feira. Foi rápido na sexta, foi ainda melhor no sábado, porque conquistou a pole. Contra um Raul Maziá que está no auge, ele está num excelente momento. Mas o Diogo foi lá, garantiu a pole. Deixou o Raul Maziá meio incomodado, porque ele admitiu depois que não ficou nada feliz em ter perdido a pole. E na corrida, ele foi muitíssimo bem. Ele teve o tempo inteiro entre os ponteiros. Chegou a descer ali para sexto, sétimo, mas conseguiu reagir muito rápido. Na volta final, teve ali uma questãozinha que causou um pouco de polêmica na internet, porque deu para ver na imagem que ele pisou no verde. E aí muita gente ficou falando, não, pisou no verde na última volta, é punição instantânea, a vitória não vai ficar. Só que a vitória ficou. E ficou porque ele foi inteligente. Ele viu que ele pisou no verde. Então o que ele fez? Ele explicou depois na coletiva que ele reduziu a velocidade, rezou para alguém passar e depois ele foi para o ataque de novo. Então como ele entregou a posição, entenderam que, ok, ele não teve vantagem, perdeu a posição, está tudo bem, vamos lá. Bola que ele vejou o que segue. E ele seguiu com o jogo. Ele foi para frente, garantiu a vitória, segurou ali o Davi Alonso e o Davi Munhoz, que estavam numa corrida um pouco maluca, tiveram vários toques ali entre eles. Mas garantiu a vitória, a primeira de um brasileiro na Moto3. A gente nunca tinha tido nenhum piloto brasileiro a triunfar nessa categoria. A primeira desde o Alex Barros, 18 anos atrás. Então é um resultado expressivo também para o esporte nacional. A gente ainda vai falar mais disso ao longo da semana, fiquem de olho no Grande Prêmio. Mas para um esporte onde a gente tem tão pouca tradição, você ter um piloto vencendo, ter um piloto mostrando que isso é possível, acaba abrindo as portas para outros pilotos. serve de motivação para quem também está na caminhada, serve para chamar a atenção para um esporte que às vezes ele só é notícia, em veículos não especializados, por tragédia. Então você ter ele ali nesse noticiário por um aspecto positivo, é super bacana e serve também como uma espécie de fomento para o esporte. O futuro do Diogo já está definido, ele vai para a Moto2 para correr com a Itaú Trans. A Itaú Trans é uma equipe que já foi campeã mundial, foi com ela que o Enea Bastienini ganhou o título da Moto2. Então é uma equipe que tem conhecimento de como fazer, já sabe a receita para ser campeã mundial. E está apostando num piloto que já mostrou que é talentoso. Ele foi o melhor novato do ano na temporada passada, conseguiu o pódio, conseguiu o pole, agora conseguiu a vitória. Vamos ver se ele ainda consegue mais alguma nessa reta final da Moto3, mas o futuro parece bastante positivo. E de novo, porque ele teve a oportunidade de fazer a melhor educação que o motociclismo tem hoje, que é a base espanhola. Me conta aí, vocês estavam de olho na corrida? Curtiram ver o Diogo ganhando? Choraram com ele. Foi difícil segurar, né? Me conta aí e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri